E aí, você de casa não mostra não, mano. Deixa aí nos comentários o que você acha que vai ganhar essa batalha. É o Black Panther ou é a Sofia? É a segunda fase e já clica no gostei, ó. Meu óculos é de grau e eu tô vendo tudo, tá? Clicando gostei aí, tio. Levanta as duas mãos pro lado, vem gerar. Vem, Sofia no ataque, Black Panther finaliza. Vigila como um ponto, certo família? Passa aquela barba, ó. Levanta as duas mãos pro alto. Se não pegar o nada pro rap, você nunca vai ganhar. Vai matar ou vai morrer. Já morreu, vai matar. A noite é muito mais escura, perto do amanhecer. Vai morrer, vai matar. Vai matar ou vai morrer. E vem no meu, vem no meu, vem. Até ele, caramba, até lá, cara. Ok, ok, em nós e três, dois, um. Como eu disse, isso é o caminho e eu já sei pra onde vou. Eu já sei como bater minhas asas e alçar meu som. Eu já sei como que eu faço, qual é o poder e alçar vão. Tipo, pega a chance que a gente desperdiçou. E é por isso mesmo que nós trava, mas nós volto. Isso é normal. Importante é mandar sua rima alta. Entender que ela é diferente de ser ter patente. Mas saber qual assunto você vai botar em falta. E eu já sei bem o que eu faço nesse beat. Eu provo que minha mente, ela não tem limite. Vai além do que eu espero e mata os oponentes. Faz eles entenderem o caminho árduo pela frente. Você falou do caminho nunca se gira. Você tá perdida nos seus passos, mas do que já tá o curupira. Você falou sobre a caminhada ardente. Antes dessa caminhada nação do que é o caminho da serpente. Essa aqui é a parada, por isso eu faço rima. Eu tô em onda sonora, igual Gabriel Medina. Pra mim nunca dá nada. Você vai virar freguês. Tô no livro e eu já li caminho. Eu sou o sábio dos seis. É, eu sei qual caminho eu tenho que seguir. Sempre para progredir. Meu corpo não é sucumbi. E é por isso que nós já não destaca. Não sou Dora Aventureira. Pra seguir meu caminho eu nunca precisei de mapa. Então, então, então é isso. Fechou, fechou, fechá. Aquele jeito, faz barulho pro primeiro rádio aí, olha na roda. Barulho vai... Jurados em três, um, Black Panther 1x0. O caralho está perdido, Sofia. Por quê? Tudo que vai. Volta! Tudo que vai. Volta! Tudo que vai. Volta! Tudo que vai. Volta! Volta com as duas mãos lá pra cima, tchau. Sem gerar. E vem, não vai levantar a mão, hein, Bruna? Vem, não vai levantar a mão, hein, Bruna? Vem, não vai levantar a mão e vem. Vem, não vai levantar a mão, hein. Vem, não vai levantar a mão, hein. Vem, não vai levantar a mão e vem. Faz a pôr, faz a pôr, faz a pôr, faz a pôr. O quê? Vai inside effect carne, bruna! Vai inside effects carne, bruna! Vai sinto emedar. Quer para você? E faz a pôr! Vai inside effect carne, bruna, vai feas carne e bruna, barsão e bruna! Vai entrarled Aa em granada, bruna, вз...' Dá para trás de caralho, vem, vem tu ó, vem, não vai me arrumar caralho,letra caralho, Fazendo pela minha mãe, que é uma deusa africana Cê é curupira mesmo, pois é só uma lenda urbana Por isso que comigo cê não vai arrumar nada Cássico, uma perna e o dobro da sua caminhada Então pega poucas palavras que eu tenho falado Eu tenho rima com curso de doutorado Encaixo no meu PM desde o round passado Cássico percebeu tudo que eu tenho me tornado Nessa garrafa não me prende, nunca vende Hoje nós nunca se venda ou Nós nunca se vende, compreende Do que nós faz, é com o apreço Comecei a dar valor a minha arte quando entendi que a vitrine não paga meu preço Ok, ok Só que esse cara só mandou uma rima tão antiga Não entendo o que acontece com esses caras nessa vida Eles fazem as rimas só pra postar uns stories Com um som mais batido que suas rimas de folclore Aquelas que eu já vi, algumas mais de uma vez E é por isso que eu mudo o assunto aqui de mês em mês Pois pra mim você é ruim Curupira, cê não para Na verdade eu tenho canto Vou matando igual Liara Você, para mim, é só um conto perdido Realmente cê falou correto Eu sou uma lenda urbana Até porque eu cravei o meu nome no asfalto Deixando o meu pé descalço fazer pegada na lama Então é isso Fechou, fechou, fechou Passa uma de palmas aí pra esse round, família Palmas e as rimas Quem tão comigo, não tão? Cês não podem morrer não Quem morrer só é assim, tá ligado? Jurados é com vocês em 3, 2, 1 Quem quer terceiro round? Vai vir o sangue! Tá devagar, não escutei nada Cês querem mesmo? Quem quer terceiro round? Vai vir o sangue! Levanta as mãos de mão lá pra cima Comentando o camarote Levanta a mão Vem geral, vem geral Vem geral, vem Eu amo o reto Eu faço o reto Mais alto, mais alto Eu amo o reto, eu amo Eu passo O que? Vem lutando pela arte Isso é tudo pela arte Isso é tudo pela arte E o que vocês querem ver? Isso é tudo pela arte Por que eu sou uma lenda urbana? Na minha guima não falta tempero, eu sou neto da Tia Anastácia Ai, mas o que que isso tem a ver? De verdade, parceiro agora vai se foder Não vem gesticular enquanto eu falo pra você Se você não aguenta o ataque, então nem tenta responder Mas o papo era Flor Flore, eu vou responder Deixa no meu peito que eu vou te dizer O papo era Flor Flore, não retruca Sentindo o pica-pulo amarelo, te matei usando a cuca Não, mas de novo ele mudou o assunto Olha as ideias aqui nesse vagabundo Eu tô desenvolvendo, mas você aqui se acha Só porque te falta muita ideia na sua caixa Eu tô com outra ideia nessa caixa Vem comigo, mano, que você se acha? Você tá escutando esse beat? Você se acha? Ali tem a caixa preta, aqui um preto fora da caixa Eu escuto beat, eu estou aqui Escuto beat, a música, os olhos MC Eu escuto o drop, por isso eu estou aqui Eu escuto tudo isso, só não escuta essa merda de MC Se você não quer me escutar, aqui uma verdadeira Não quer escutar uma poesia verdadeira Eu falei da caixa e falei para a galera A caixa do Pandora, a caixa do Pantera Pô, 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 pô Toma, no máximo respeito, eu quero muito barulho É muito barulho, peça batalha, família Judados, é com vocês Em 3, 2, 1 Black Panther, próxima fase Mais ero, no máximo respeito Muito barulho Muito barulho O pai é Sofia O Eliana Rosa O Eliana Rosa É o que? O Eliana Rosa O Eliana Rosa E aí, Bruno Bawebs Já tô aqui Boa, exe Cola pra cá Pra cá Big Mike